Música Juventude Aldeia Builico, Suco Ainaro, Iniciativa RACI e TACA Estrada Coac Juventude Aldeia Builico, Suco Ainaro, Posto Administrativo Ainaro, Município Ainaro A iniciativa TACA Estrada Coac e Areia Builico, Direção Ainaro, Cova Lima, tanto o posto administrativo Hato Udu Chefe Aldeia Builico, Feliz Quintal Hateteng, Estrada Coac-Sirané, TACA voluntariamente Juventude Sira, Mãe Bê, Rai Henek, Nó Semente, Retan Contribuição, Transporte Público, Hanessambiz, Treg, Nó Anguna, Né Bê, Maxircula, Lihúsi, Areia Refere Apoi Uteb Tebes, ia Jovem Sira, Né Ienistia, 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 Tivarasi, Atu Halia Estrada-Nemei, Makuakuak Sim, 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 sim. O governo tem estado com o apoio. O município de Narnia tem apoio máximo para o transporte. O comissão do município de Narnia tem apoio. Iafaten Hanessa, chefe de juventude de suco Ainaru Angelino Almeida Hateten, Iniciativa Jovem Sira Taka Estrada e o conhecimento da autoridade local de segurança que autoriza Jovem Sira Taka Estrada. O comissão do município de Narnia tem apoio. O comissão do município de Narnia tem apoio. O comissão do município de Narnia tem apoio. E a gente trabalha no serviço, né? Começou a data de 23, até agora. Até agora a gente trabalha no serviço todo em loro.